Afinal de contas, o que você quer? É simples. Eu quero que você volte a Porto do Céu e assuma o lugar da Fernanda. Essa é a coisa mais absurda que eu já ouvi. E a Fernanda? Ela foi levada para uma clínica, mas não resistiu. Eu sinto muito, Vivi, mas a sua amiga Fernanda está morta. Como é que eu posso saber que isso é verdade? Hã? E eu sou enfermeira. Não me pareceu que ela estivesse correndo risco de vida. Eu sinto decepcioná-la. Mas pensa um pouco. Se a Fernanda estivesse viva, a troco de que eu ia estar perdendo meu tempo com você? Você não pode me apresentar como Fernanda. A família dela, imagina, como é que eu vou encontrar a família dela? A essas alturas, eles já devem até saber que ela morreu. Ela não morreu. Ela nunca esteve tão viva. Está olhando agora para mim. Hoje mesmo pela manhã, a família da Fernanda recebeu telegramas avisando da sua volta. Logo, logo, ela vai estar abraçando os seus antes queridos. Então, Vivi, você colabora comigo ou volta para a cadeia. Eloísa, essa aqui é a Vivi. O que é que você acha? Como eu vou saber? A primeira impressão não poderia ser pior. Meu bem, ela acabou de sair da prisão. Nota-se pelo figurino. Mas eu acho que vai dar certo, sim. Você vai ter que tomar um belo de um banho e vestir uma roupinha decente. Viu, meu bem? Não me chama de meu bem, não, tá? Uma criata, né? Amor, eu te chamei aqui para me ajudar e não para complicar as coisas. Você acha que a Vivi tem jeito ou não tem? Mas é impressionante. Impressionante. Olha só. Ora, Mauro, com os recursos atuais da cosmética, tudo é possível para uma mulher moderna. Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer, de mal me quer, de bem, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz, serei feliz de flor, de flor em flor, de samba e samba e som, de vai e vem, de ver, de um ver, de ver, pé de capim, Amanhecendo sim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, lama, tudo é minha irmã, de samba e samba e som, de vai e vem, de ver, de ver, de ver, pé de capim, pico de pena, pio, de bem te vi, amanhecendo sim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, lama, tudo é minha irmã, a rama, o sapo, o sal, luta de uma rã, coro de cor, sombra e som, de cor, de mal me quer, de mal me quer, de bem, de bem me diz, de mim, dizendo assim, serei feliz, serei feliz de flor, de flor em flor, de samba e samba e som, de vai e vem, de ver, de ver, de ver, pé de capim, pico de pena, pio, de bem te vi, amanhecendo sim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, lama, tudo é minha irmã, a hamissá, E então, vocês ficaram mais de uma hora aí dentro? Ora, Mauro, você não queria perfeição, pois a perfeição é demorada. E difícil de atingir. Heloísa, não me faça perder a paciência. Te ver, te ver, te ver, vai de capim. Ficou de pena que eu te vi, te vi. Amanhecendo assim, perto de mim. Perto da barilhada que tá aí. A grama lá matou pra mim. E então? Perfeita. Vivi, é você. Tchau.